Um show pra ficar na história, um artista com uma legião de fãs, um prefeito que atende a vontade do povo. Assim ficou marcado o aniversário de 58 anos em comemoração ao aniversário de Poção de Pedras. Poção de Pedras, 58 anos, pra comemorar essa festa com muita animação, o prefeito Júnior Cascaria atendeu seu pedido e trouxe Zé Cantor. Uma multidão esperando esse homem lá fora. Qual é o segredo de tanto sucesso? Porque Zé Cantor sempre está em evidência. Pois é, estamos sempre atualizando o repertório, botando as músicas novas da evidência. E a gente também tem uma história, são vários anos de carreira, plantamos uma boa semente e graças a Deus até hoje estamos colhendo essa semente. Durante o nosso show a gente faz o repertório atual e faz também aquelas antigas, que não pode faltar nem o show porque é o momento mais pedido do nosso show. Mais um evento aí, recorde de público no Maranhão. Acertou em cheio, Zé Cantor aí agradou toda, todo o público. Como é que você se sente assim, diante de ser uma grande liderança e diante desse gosto cultural aí atendendo todo o povo? Momento de alegria hoje, né? Memorando 58 anos de emancipação política na cidade de Poção de Pedras. Hoje com o Zé Cantor de manda aqui essa multidão, o público é tão grande de Poção de Pedras, Zé, como da cidade vizinha. Estão todos aqui de braços abertos te esperando e com certeza para prestigiar esse grande show de hoje que é o seu show. Então, Zé, foi um pedido do povo e graças a Deus caiu uma data, né? Uma data bem comemorativa para festejar esse grande aniversário que Poção de Pedras só tem a crescer e agradecer por isso. Eu tenho um ranchinho no pé na serra pra gente ir embora. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar mais eu. Não vai faltar o namoro e o resto, cuida a Deus. Menina linda, por favor, casar mais eu. Não vai faltar o namoro e o resto.